Antes de iniciar esse vídeo família, esse vídeo aqui foi patrocinado pela loja Mulher Atrevida A loja é muito chave mano, tem vários produtos aí ó, tem você encontrar fone, tá tudo em promoção Esse fone aqui família, você vai pagar só o frete, isso aí, você vai pagar só o frete até a sua casa O fone vai sair de graça família, você encontra várias coisas aí mano, tem óculos, tem vários, tem tênis aí Tem várias roupas pra mulher beleza, tem também esses fones galera, do iPhone X mano, muito chave Relógio mano, tem vários relógios top, dá atenção nesse relógio família E tá tudo em promoção da loja beleza, a loja aí tá facilitando mais pra você estar comprando mano Tudo de promoção beleza, dá atenção aí que não tá chavão Tem roupa mano, tem tudo hein, então corra aí família, primeiro link que são do vídeo beleza Os fones aí lembrando, é de graça pra vocês, dá atenção Vamos clicar no fone aqui né, você vai dar uma sacada Dá um link família, o fone como é chave ó Dá uma atenção, muita gente tava com dúvida mano, se o fone é confiável a loja, pode comprar mano É 100% seguro beleza, aqui as pessoas já comprou ó Dá uma atenção, aqui ó, todo mundo já comprou mano, aí Avaliou lá e chega os produtos mesmo família E aí família, beleza? Mais um vídeozão Saiu aí o bike simulatório 3D família Eu tô de lá mano, esse jogo aqui, um orneteiro, beleza Eu falei, se bater 200 likes, eu ia trazer o vídeo da XJC Beleza, então tá aí o vídeo, o vídeo lá pra ter mais de 200 likes, beleza Família, vocês ficaram comentando lá mano, no jogo lá com o posteiro né, tão dizendo que o jogo não era novo Eu falei no vídeo, o jogo não é novo, esse jogo aqui não é novo, beleza Tô só reclamo, regravando aqui pro canal, que vale a pena você baixar esse jogo aqui Eu acho que tem gente que não conhece esse jogo né, muitos conhecem Então, comentando o meu inimigo no comentário do vídeo aí não né Quem conhece o jogo, conhece, beleza Se você quiser curtir o vídeo, não curte parceiro Então, vamos lá né, o XJC tá chave, ó, dá atenção Aqui é um CBR 600 né, você vai apostar um racha velho O XJC aqui errando uma piada velho Anda pra cacete viu, mais um ornetão ali, eu acho que anda mais velho Dá atenção, pegar o vácuo da CBR velho Tô no nível 8 velho De uma jogadinha aí, família, esse comentário, esse vídeo aqui Não vai dar pra mim, tá mandando salvo de vocês, velho A gente vai ficar pro vídeo de sábado velho Porque ele na vida tá muito corrido mano Editar vídeo e trabalhar ainda é muito complicado, isso é louco velho Não dá pro cara tá só focando aqui no vídeo do canal né Mas tô me dedicando muito no YouTube aí né Aquele modelo Todo dia saindo um vídeo mano, é muito complicado Se você gravar, editar mano O trabalho de postar é muito Olha, eu acabei batendo no próprio cara lá E tá família, se for novo no canal aí se inscreva Ativa o sininho pra tá fazendo os próximos vídeos Isso aqui não dá pra dar grau né Não tem opção de grau Se tivesse ficaria mais chá Vamos ver aqui que ponto a gente consegue botar no XJ Se tivesse o modo de fuga né A da fuga da polícia seria mais maneiro né O cara tá do meu lado ainda Vai XJC No meu gosto velho, no meu gosto aqui eu gosto mais do Hornetown Não tem seu gosto né O seu mundo gosta da XJ, não gosta do Hornetown Eu respeito cada um, beleza Ó, primeiro lugar já XJ tá 286 mano, tá tremendo toda Vai bater 300, XJ Duvido 290 velho Ó, a direção tá tremendo Sem amorcedor de direção 292 Vai ser de nível Daquele modelo Vale a pena você baixar o jogo, galera Quem não conhece aí, beleza Tá muito top 50 em descrição do vídeo O jogo tá muito pesado não Não tá pesando nem 50 Nem B Tá muito top esse jogo O nível 9 aqui né A moto vai andar mais velho Cara, aí você vai passando de nível Vai ficando mais complicado Você tá andando num trânsito E a moto vai ter um Vai ganhar um pouquinho mais de final Olha o corte de giro, dá atenção Mas eu tava jogando logo cedo Eu cortava de giro E agora eu não quero cortar giro Modo suicídio Não passa isso Deu erro mesmo Deu erro total Vocês podem ver aqui Não dá pra você estar Trocando um cor Retrovisor Igual do Hornetão Vou deixar Na descrição do vídeo Veja o vídeo O vídeo aí Do jogo do Hornetão Diz eu achar o jogo do Hornetão Sem quanto o link São do vídeo também, beleza Esse cara do CBR Muito ladrão Esse é louco Moleque manja E eles não Não bate num carro Né Muito ninja É um joguinho bom Né Você tá passando Seu tempo Aí Olha o CBR Zão Acelerar Vai XJ XJ tá tremendo Só falta ele montar as peças O cara querendo pegar meu vato Vai pegar não Mas passei na frente dele já Vamos ver se vai chegar aqui os 295 Chegou 280 mesmo Acho que trava demora de Aumentar mais a velocidade no painel Do XJ Quase bater na camioneta ali Você é louco 290 Vai XJ 92 93 93 só Então Esse foi o vídeo Deixa o like No vídeo Espero que vocês gostem do vídeo Beleza Obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto